Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa te fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar E a janeiro a janeiro E a janeiro a janeiro E a janeiro a janeiro Amém. 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 Amém.